O Conselho Nacional do Ministério Público lançou a sexta edição da publicação Ministério Público, um retrato. A publicação traz informações sobre o número de inquéritos instaurados e movimentados, denúncias oferecidas e processos recebidos no ano passado. O procurador-geral Rodrigo Janot participou do lançamento. A publicação anual traz dados sobre a atuação dos Ministérios Públicos da União e também nos Estados. Em 2016, o MP instaurou mais de 46 mil inquéritos civis públicos para apurar irregularidades de improbidade administrativa, 13% a mais em 2015. Destaque também para o número de denúncias oferecidas, mais de 820 mil. O lançamento do livro Ministério Público, um retrato 2017, foi feito pelo procurador-geral da República. Rodrigo Janot explicou a importância desse tipo de documento. A publicação de informações e estatísticas que refletem confiavelmente o Ministério Público do presente, além de possibilitar maior controle social, reafirma o compromisso institucional com valores como a ética, transparência, cooperação, independência, inovação, valores esses que fizeram com que a sociedade brasileira confiasse ao Ministério Público a defesa de princípios tão caros aos brasileiros.